Não é que eu esqueci o relógio hoje. Ah, 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 ah. Muito obrigado por sua audiência. Estamos agora para todo o território nacional. Muito obrigado mesmo. Acunha, Renato. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Não parem, não parem. Eu quero velocidade. Vamos lá. O Bolt. Eu quero o Bolt aí. Vamos lá. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Michelle, pode vir logo para não lhe tanto, né? Vem. Justiça é comigo. Está aqui eu. Dois bandidos morreram em confronto com a polícia. Lá do Paraná. Todas as abordagens resolveram reagir. Não sabe brincar. Não sabe brincar. Morredor. 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 Fernanda Batistella conta. Obrigado, Fernanda Batistella. Parabéns, Tenente Coronel Vila. Elenco. Ele e sua equipe. Elenco. Eita, celulazinho do cão. Atrapalha mesmo até a vida. Vai atrapalhar os empregos também a partir de agora, viu? É. Não é só o programa. Vai atrapalhar emprego. Bichinho. Esse bichinho é perigoso. É. Esse bichinho é perigoso. Mas é, gente. Conta ou não conta o que aconteceu com o Tami? Conta ou não canta? Olha, ele é uma figura pública. Eu acho que merece. Mas não. Mas antes, os vagabundões aqui. Olha o vagabundo. Olha. Ele morreu. Ele morreu. Correu. Ele morreu. Que é a cara do Corinha. Estou dizendo que é seu irmão. Parece o Ronaldinho de peruca. Lembra o Ronaldinho de peruca. Não é algo assim. Olha, vamos lá. O Latorre, né? Entrando na USP. Logo assim, né? Vamos lá. Ele trocou tiro com a polícia. Então ele ia a... Rombou. Ele ia a... Rombou. A Cunha, Renato. Se arrombou. Se arrombou. Trocou tiro com a polícia. A bala bateu e voltou. Se arrombou. Se arrombou. Trocou tiro com a polícia. A bala bateu e voltou. Os dois se arrombaram. Arrombou-se. Se arrombaram ou arrombou-se? Os dois se arrombaram. Olha, espera aí. Vamos lá. Vamos lá. A gramática é arrombaram. É. Arrombou-se. Está vendo? Tu se coisa e se coisa. Me deu microfone. Tu se coisa e se coisa. Na gramática é o quê, meu filho? A gente está ligando. Na gramática se arrombaram. Para você é? Eles se... Eles se arrombaram. Mas são dois. Então eles... Não, eles se arrombou. Eles se arrombaram. Se arrombaram é preté. Você se arrombou. Ele se arrombou. Faça aí o... Não, esse é o... Não. Conjúbe o verbo. Conjúbe o verbo. Vós se arrombastes. É. Eles se arrombaram. Vós se arrombou. Sim. Eu não. Conjúbe o verbo. Conjúbe o verbo arrombar. Eu... Arrombar. Vai. Liga. Eu... Vai, rapaz. Vai. Liga. Eu me... Arrombei. É melhor não. Vai, rapaz. Vai. Ele se arrombou. Ah. 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 Sai. Dá para brincar não. Sai. 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 Acunha, Renato. CPF cancelado. Se tocar em mim, se bater em mim, CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Jumento, pode vir. Não adiantou, não. Vem. Vem, vem, vem. Vá. Vou levá-lo para o sítio. Em Recife, bandido. Tem link. Já tem link. Já põe o Ricardo. Já põe o Ricardo. Em Recife, bandido. Ontem, Ricardo, sucesso à volta, viu? Sucesso. Todo mundo. Rapaz, Ricardo voltou. Que bom. Todo mundo muito feliz aqui do elenco também, mandando um beijo para você. Em Recife, bandidos executaram um jovem que devia a traficantes. Só que na hora da execução, um dos atiradores também levou bala e morreu. Direto da capital do frevo, o Ricardo Neves. Fala, meu final vivo. Boa noite. É o Gil que está aí com você? O Gil? Gilson. Gibson. 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 Gibson, queima ou não queima? Queima! Mostra a cena aí. Mostra a cena. Pela cheia, por gentileza. Olha aí. Os garotos, os meninos do bem. Tudo do bem aí. Tudo do bem. Foram para matar aquele lá. Bermuda preta que caiu primeiro, né? Mas o vagabundo é tão burro, tão otário, tão idiota, que ele ficou na linha de tiro. Ele ficou na frente. Vamos mostrar a cena. Não que eu goste de ver esse tipo de cena de violência. Olha lá o de azul na frente. Presta atenção, de azul. Olha lá. Ah, quem quer tirar nele? O próprio amigo. O amigo. O amigo. Oh, meu Deus. Esse é o verdadeiro tiro amigo. Fogo amigo, né? É o fogo amigo. Olha lá. Olha lá. Olha, olha. Aí o outro na frente. O cabo. Só eu, Pé. Só eu. Filho de rapaz. Ele está cego. Olha, ele saiu. O bichinho ainda pegou os documentos, né? Uma coisa que ele não esqueceu foi a URG. Não é? Vejam. Ou é uma máscara dele? Acho que é a máscara dele. Ele falou, opa. Volta mais uma vez, por favor. Foram para matar um desafeto. Olha, um monte para matar um. Mas é sempre assim. É tudo frouxo ele isso. É tudo frouxo de amarelo. Deu um pique, meu filho. Olha, olha. Sete para matar um. Olha lá. Aí ele cai. Aí atiraram no outro bandido que estava na frente. Olha aí. Não é bem. A máscara, máscara. A máscara. Ele morreu. Morreu. Não vai fazer falta. É esse aqui que morreu? Cara de chupão. Olha. Gente boa. Já tinha cumprido pena. Para sair, entrava na... Ele tem mais entrada na delegacia do que o próprio delegado. Tom. A sobrancelha... Ei. Tchiu. 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 Pelo desenho na sobrancelha. Queima. Queima. E muito. Pelo desenho na sobrancelha. Queima ou não queima? Queima. Queima. Tá queimando no inferno. E? E muito. Tá queimando no inferno agora. O cané com a sobrancelha e tudo. Renato Acunha. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Com sucesso. Em Teresina, um falso entregador de delivery foi morto a tiros. De acordo com a polícia, ele tentou assaltar uma pessoa que estava armada. Tchiu. 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 Um homem armado é um homem. Uma mulher armada é uma mulher. E um gato bebe leite e um rato come queijo. Francisco Filho. Muito boa noite, Siqueira. E ele agora vai roubar onde? No inferno. E ele agora vai assaltar onde? No inferno. Ele agora vai entregar a lancha onde? No inferno. E já vai tarder. Acunha, Renato. CPF cancelado. CPF. Hoje está com a peste, hein? Apareceu uma segunda-feira. CPF cancelado. CPF cancelado. CPF cancelado. Quem chegar primeiro do outro lado, agora vai apanhar. Coringa. Vem. Vem, Coringa. Eu disse. Quem chegar primeiro do outro lado, vai apanhar. Eu mudei. A brincadeira é a regra. Né? Lá, pega o CPF. Vem, vem logo. Vem logo no doido tanto. Com sucesso. Vamos ao réu de janeiro. Uma operação policial terminou com 24 criminosos no sanitário. Ah, pra cadê os fogos de Dicica? Era agora. Era agora uma trilha de fogos aí. Tudo isso na favela do Jacaré. Será que eles tomaram vacina? Detalhes, com ele. Rodrigo Assis do Amor está no ar. Bora. Rodrigo Assis, direto do Rio de Janeiro para o Alerta Nacional. E, ó, o verde não foi proposital, viu? Não é pra combinar com isso aqui, não, hein? Será? Rodrigo, Rodrigo. Um beijo pra tu. Ei. 24 pra vala. 24. Eu fico pensando como é que fica esse povo no meio de tudo isso. Eu não estou pensando, eu não estou com dó de bandido. Eu nunca tive dó de bandido. Nunca tive pena. Sei do que eles fazem, do que eles são capazes. Eu fico pensando no povo da comunidade. Que tem gente ali tão do bem. Tão do bem. Que trabalha, que estuda, que precisa morar ali. Não é por escolha própria, porque não tem pra onde ir. Tudo que construiu, conseguiu construir foi uma casinha naquele local. E eu fico pensando na criançada. Como é que a criança cresce nesse meio? Primeiro vendo que o traficante, você sabe, vagabundo, ele desfila com fuzil, revólver. Ele quer impor o medo. Ele quer impor respeito e respeito sem impõe, sem nada na mão. Então eles, armados até os dentes, eles botam a sociedade aqui, na palma da mão. Ninguém conseguiu acabar com o tráfico do Rio de Janeiro até hoje. Por quê? O tráfico é maior que o Estado? Nunca foi. É que o Rio de Janeiro não tem sorte com o governador. Finalmente já deram o impeachment do ex-juiz, né? Wilson. Whitson. Whitson. Priscil, sei lá. Wilson. Whitsil. E eu confiei tanto naquele cargo. Eu disse, vai dar certo, agora o Rio de Janeiro vai botar moral. Eu depositei tanta ficha naquele cara. Ex-juiz, né? Eu disse, rapaz, esse cara vai botar moral. Me decepcionei amargamente. Aí eu fico pensando, de novo, como é que essas crianças crescem no meio de tudo isso aí que vocês estão vendo? Olha pra aí, gente. Esse armamento de guerra. Olha, bala perdida, bala atrasante, granada, os caras vendendo maconha, cocaína, a luz do dia, que eles não estão nem aí pra você. Eu fico pensando, e aí? Como é que ficam essas crianças que nascem e crescem nas comunidades? Na favela. Comunidade que inventou foi lacração. A minha comunidade, na favela. Como é que fica? Lamentavelmente, perdemos um policial. O policial acabou morrendo, tá aí. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu choro por essa família. Eu choro por ele. E esse coitado? As honras serão somente o quê? Alguns tiros no cemitério? No máximo a bandeira do Estado do... Olha, seu marido foi um grande homem. Tchau. E vamos embora. Eu não conheço nenhuma comissão dos direitos humanos ou sou da paz que vai lá agora na casa da esposa dele, da viúva. Você é do Instituto, sou da paz. Tudo desarme já. Vai lá. Dá uma força. Tem coragem. Tu tem coragem de chegar lá e dizer assim, olha, ligue não. Ali são vítimas da sociedade. Eles não tiveram oportunidade de estudar nem ter um videogame. Vai lá. Vai. Vai, coisa nenhuma. Fica criticando, rapaz. E fica esperando o Jornal Funeral. Os especialistas em segurança pública registraram que os tiros saíram do cano da polícia. Só quem atira aí é a polícia. O policial é capaz de ter sido suicídio, não? Se brincar, foi suicídio. Eu peço a Jesus Cristo que dê muito conforto espiritual agora para a esposa, para filhos, para os parentes do policial civil. Os outros, falta nenhuma. Não vai dar mais trabalho na delegacia, nem presídio, nem nada. Tchau. Vamos falar coisa boa? Vamos!